A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos deixar para fora Toda a pergonha Toda a chiqueza Toda a cruz que Deus impudiu De receber a nossa bênção De receber a presença do Senhor De receber o fortalecimento De receber a correção Amém Tudo aquilo que tem sido Perto de Cristo No nosso caminho Que nessa luz Nós vamos deixar Vai ir do terra Deixar o Senhor trabalhar E fazer a vontade Dele nas nossas vidas Porque a Bíblia diz Que a vontade dele É perfeita e agradável Amém Então vamos na noite de hoje Purificar o Senhor Amém Sem reserva Sem brilho Vamos dar nosso De melhor Para o Deus Todo orgulhoso Porque até aqui Deus tem nos ajudado Tem cumprido Com as promessas Dele nas nossas vidas Amém Então eu convido Você Meu irmão Meu irmão Que está saudável Que não está doente Que não está segurando Uma criança Você que Deus abençoou Coloca-te de pé E vamos orar Juntos com a igreja Vivendo a ação Comunhando o Salmo 133 Que diz a Deus Sobrecido 1 O cordão Inagradável Com os irmãos Vivo Em união Amém Amém Então começa a dar lá Amém 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 É para Deus Não é para Deus Não é para mim Não é para o pastor Não é para o nome Está do seu lado Porque nós não podemos Te dar nada Não podemos fazer nada Com você Mas o Pai O Deus O Deus Está aqui E é fiel Ele é o poder Ele é o poder Ele é o poder Amém Amém Ele está aqui E é ele quem pode fazer Amém Aleluia Aleluia Vai a mão do Senhor 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 Aleluia 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 Ele é o poder Amém 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 Pede-nos Para preensoar Este mundo Para preensoar Esta noite De hoje E que venha ser feito Nas nossas vidas Segundo A vontade dele Aleluia Vai a mão do Senhor Aleluia Glorificada Aleluia Glorificada Aleluia Deus Do nosso Senhor Deus Quero ouvir A tua santa Quero ouvir A tua amor Quero ouvir A tua amor Quero ouvir A tua avarice O vento Ele quer ouvir A sua voz A sua voz Então conversa Com ele Fala com ele Ele é o nosso Pai Ele é o diabo Ele é o seu Pai Ele é o seu Pai Ele é o seu Pai Ele fala Você escuta Aleluia Vai ser estabilçado E essa noite Os irmãos Deus Aqui Dá-nos Contuar A tua voz 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 Deus A tua voz 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 É conosco, sabendo que a vitória é nossa Sabemos que em Cristo Jesus Nós somos mais do que vencer Deus, glorificada Aleluia, amando o nosso Estudo perigoso A igreja tá viando hoje, já tá viando hoje A igreja tá eu Aleluia É melhor agora, mas não tem que louvar 24 horas Se você não tá preparado pra louvar Nem aqui, não faz seguro Nós temos que cavar Nós temos que pedir Aqui é a preparação, irmão Aquilo que nós vamos viver eternamente No Deus, tudo perigoso Aleluia Se Deus tem te abençoado 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 Se agradecer Ah, mas eu não sei o que pedir ao Senhor Eu quero agradecer Então só agradecer Santo, Santo, Santo Santo, Santo, tudo perigoso Santo, Santo, Santo O Deus, tudo perigoso Que tem nos guardado Com os instantes das nossas lutas Aleluia É Ele que está aqui nessa noite É Ele que quer nos apessoar É Ele que quer nos guardar Amém E no tempo oportuno Eu creio Não é o que a sua missão não chegar Mas eu creio também Que no tempo oportuno Muitas vezes pode acontecer A sua vida Seja o fortalecimento do Senhor Seja a comissão Seja o público do Senhor Então esteja preparado Daquilo que Deus quer fazer A sua vida Estende a tua mão Para receber a vitória Estende a sua mão Para receber A sua tentativa E a sua fé Estende a sua mão Para receber a corrupção Estende a sua mão Para receber Seja o que foi Para Deus tem Para favorecer Para você Então seja a vida Na parte de Deus É para alegrar Para a sua mão E assim que nós vamos Louvar É o terceiro Deus todo poderoso Esse corpo crescer O corpo racional Glória E glória a Deus Todo poderoso Que se partilha Nas nossas vidas Como fica o Senhor Amém Aleluia Glória 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 ao nosso Deus Todo poderoso Que já está Na casa Amém Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Amém Eu sei que muitos Irmãos trabalharam No dia de hoje Muitos dos irmãos Estiveram As afazeres domésticos Amém No dia de hoje Eu sei que porventura Você possa Estar cansado Eu sei que porventura Você pode Amém Estar Qual o problema Mas essa é a noite Amém Essas Duas horas Duas horas e dez Não pertencem mais a você Pertence a Deus Irmão Não pertence Não é mais seu Esse tempo Vai ser Único e exclusivo Para Deus Durante todos os nossos dias Durante todo o nosso dia O nosso tempo Mesmo que você Olha Que você pense em Deus O nosso tempo Não é exclusivo Para Deus Ele é dividido Com o patrão Com a família Com afazeres Mas nesse tempo aqui Não tem ninguém Para se atrapalhar Irmão A não ser Que muitos irmãos Muitas das vezes Não está ali ligado Ficou na conversa Presta atenção nisso Aquilo E desvia sua atenção Mas esse tempo Que você tem Duas Duas horas É a de Deus Amém Eu creio Que nós somos capazes De glorificar E honrar ele Durante essas duas horas Com o nosso dia melhor Amém Porque eu aprendi Nesses poucos anos De vida Que se você Não honrar o seu patrão Ele te manda embora Amém Se você não honrar o seu patrão Você não recebe O seu salário Que ele fala assim Olha como é que o seu patrão Fala assim Esse não serve E essa não serve Vamos arrumar outro melhor Vamos contratar outro melhor Amém Não é assim irmão Mas com Deus Não é assim irmão Porque se Deus fosse fazer Nós já estava tudo Desempregado Se Deus fosse olhar Isso em cada um de nós Se nós temos Louvado ele Da maneira correta Se nós temos Louvado ele Com ordem Com decência Estava todo mundo Desempregado Irmão Nós estamos aqui É por amor dele Por misericórdia dele É a misericórdia de Deus Que tem deixado A gente em pé Irmão Então nós temos Que glorificar Ele mesmo Fazendo a melhor Maneira possível O mesmo Porque os dias São maus E para aquele Que não permanecer Fiel na presença Do Senhor Vai seitar Mais Amém Então vamos aproveitar Amém Vamos falar A nossa igreja Vamos falar De nós Aqui Amém Vamos aproveitar Vamos louvar A Deus Vamos fazer Os nossos cultos Mais avivados Amém Irmão Muitas vezes Pode não haver Profecias Pode não haver Falar em línguas Pode não haver Mistério Pode não haver Muita coisa Mas eu creio Que a presença Do Senhor Ainda permanece Os frutos Do Senhor Irmão É paz A humanidade Amor Bondade Perseverança Paciência É isso que são Os frutos do Senhor Nas nossas vidas E nós temos Que honrar O nosso Deus Irmão Vamos repreender Em nome de Jesus As barreiras As cadeiras O cansaço A preguiça Seja lá o que foi O que está nos atrapalhando E atrapalhando Atrapalhando você De honrar De glorificar O nome do Deus Todo-Poderoso Seja o que foi Ele é poderoso Para tirar da sua vida Essa terra de promesso Esse terceiro Se Deus é por nós Quem será contra nós? Não há barreiras Nas nossas vidas Igreja Amém? Às vezes Nós mesmos Estamos sendo A nossa barreira Nós estamos Colocando Elemente Para Deus Agir Nas nossas vidas Amém? Glorificam o Senhor Amém? Amém? Aleluia Tudo que é feito Neste lugar É para a honra É para a glória De Deus Não é para a glória De você Não é para a minha glória Amém? Que nós não somos Dignos de nada Deus é digno Amém? E é só Ele Que é Deus Eu ouvi Por causa Do Deus Todo-Poderoso Pela misericórdia De Ele E eu creio Que você também Amém? Então vamos Fazer o de melhor Para Ele Nesta noite Eu vou estar Lendo em 1 Coríntios Amém? 1 Coríntios Capítulo 3 Versículo 6 Glorificar O homem De Deus Todo-Poderoso Neste versículo O qual eu vou ler 1 Coríntios 3 Versículo 6 Vai mostrar Amém? Para mostrar Amém? Veja aqui A obra aqui É de Deus Não é nossa Amém? Diz assim Coríntios 1 Versículo 3 Versículo 6 Eu cederei A pão Regou Mas Deus Deu o crescimento Portanto Nem é o que planta Nem é o que rega Mas Deus É que dá O crescimento O que planta E o que rega São Cada um receberá Seu salário De acordo Com o seu trabalho Amém? Essa obra aqui É de Deus Amém? E aqui foi O verdade Que Ele Que é o nosso Chefe Ele Que é o nosso Comandante Cada um Vai receber O salário Segundo A sua obra Você quer receber Muito Faça muito Se está bom Para você Continua sim Que Deus Vai te abençoando Segundo a sua sobra Amém? Vamos estar então Adorando o Senhor Na noite de hoje Amém? A oportunidade Que até a nossa irmã Fabiola Vem receba Irmão Com as palmas Em nome de Jesus Amém? Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Amém? Amém Aleluia Nós estamos Lendo aqui Uma palavra de Deus Eu gostaria de falar Para o irmão A bênção Que o Freire Recebeu Eu tinha comentado Uns dias atrás Sobre Ele Da pessoa Querer ficar Esperando A oração Dos outros Mas Deus Queria ver A oração Dele Eu até falei Com o Senhor Meu Deus A partir de agora Eu não vou a favor Dessa causa Agora é Ele O Senhor Então amados Para a honra e glória Do Senhor Hoje faz quatro dias Que o crente Está trabalhando Fichado Para a honra e glória Do Senhor Porque veio Para ele Uns dias atrás Umas mensagens Os rapazes Falou para ele Que talvez Não ia poder Trabalhar A partir do dia primeiro Então assim Para ver Deus permite Algo acontecer Na vida da pessoa Para ver Onde que vai A fé da pessoa Se está mesmo Orando Se está perseverando Mas aí Graças a Deus Deus honrou ele Em nome de Jesus E eu queria deixar Com os irmãos Salmo 18 Que fala O canto de louvor A Deus Pelas suas Muitas bênçãos Amém Salmo 18 Para a honra e glória Do Senhor Aleluia Jesus Amém Amém Eu te amarei Do coração O Senhor Fortaleza Minha O Senhor É meu rochedo O meu lugar Forte E o meu libertador O meu Deus A minha fortaleza Em quem confio O meu escudo A força Minha salvação E meu alto Refúgio Invocarei ao Senhor O nome do Senhor Que é digno de louvor E ficarei livre Dos meus inimigos Cortes De morte Me cercaram E torrentes De impiedade Me assombraram Cortas Do inferno Me cingiram Laces de morte Me surpreenderam Na angústia Invoquei ao Senhor E clamei ao meu Deus Desde o teu templo Ouviu a minha voz E aos seus ouvidos Chegou ao meu clamor Perante a tua face Agora lá nos 60 Para a honra e glória Do Senhor Naumido 20 30 O caminho de Deus É perfeito A palavra do Senhor É provada E é um escudo Para todos os que Dele confiam Porque Quem é Deus Se não o Senhor E quem é o rochedo Se não o nosso Deus Deus é que insiste De força Aperfeiçoa O meu caminho Amém amados A palavra de Deus Fala aqui O caminho de Deus É perfeito A palavra do Senhor É provada E é um escudo Para todos aqueles Que confiam Então amados Eu tinha até falado Para Dijane Eu vou abrir a mão Dessa oração Porque Deus Quer Ele que ora Então eu confiei No Senhor E eu falei A partir de agora Eu vou abrir a mão Não vou estar orando E Deus honra a vida Da gente Amém amados Eu gostaria de estar louvando Com os irmãos E os irmãos Me ajudem Em nome do Senhor Jesus Aleluia Jesus Glória a Deus Disseram que eu não ia conseguir Disseram que os meus sonhos Acabaram ali Quando os meus pés Se quebraram Me zombaram Me criticaram Me mandaram Para a terra De Lodebar Terra que se chamava Esquecimento E naquele lugar Só se hum Fiquei Humilhado Desamparado Mas o coração Havia Uma esperança Que o rei prometeu Não se esquecer De mim Eu sei que esse dia Vai chegar E a carruagem Do rei Na cidade Vou ver Entrar Pra me buscar Eu vou te acessar Na mesa do rei Eu vou correr Na mesa do rei E todos os filhos Guiaram Vão viver ali E fazer que saber Que foi convidado Eu vou perceber E a terra se perdi E todos os tesouros Que meu pai deixou Quando na batalha Eu dei que lutar E a sua vida Foi levada É assim Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você Não se esquece O tempo pode passar Mas de você Não se esquece Por glória a Deus Aleluia Senhor Nós temos A sua palavra Que o tempo pode passar Meu Deus Mas é assim O que o Senhor promete Para os servos do Senhor Meu Deus A sua palavra Meu Deus É eficaz Meu Deus Para as nossas vidas E nós cremos Meu Deus Que o Senhor Tem um alimento Para as nossas vidas Pela nossa alma Meu Deus Que nessa noite O Senhor possa Sondar cada coração Que está aqui Nessa noite Que venha sair daqui Com a certeza No coração Meu Pai Que o Senhor É Deus Nas causas impossíveis Meu Deus Aquilo meu Deus Que é meu Deus Que não é para nossos olhos Meu Deus Para o Senhor Pode todas as coisas Então meu Deus Nós te pedimos Nessa noite Entra com providência Meu Deus No meio dos nossos Meu Pai E que o Senhor Possa fazer a sua vontade O teu querer Meu Deus Em nome de Jesus Cristo Pai Nós te pedimos Nessa noite Que a vontade Nosso meio Para trabalhar O nosso favor Espírito Santo Meu Deus Abençoa meu Deus Cada oportunidade Que nessa noite Meu Deus Que venha fazer Conforme só a tua vontade Não a vontade Do homem Espírito Santo Que o Senhor Possa meu Deus Derramar tua Chequenai Nessa noite Que o Senhor Vem com a tua palavra Nessa noite Meu Pai Nós não sabemos O que tem Para nós ouvir Mas o Senhor Sabe o que tem Nessa noite Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Aleluia Jesus Glória a Deus Exaltado seja o teu nome Glorificado seja a tua presença Quando tudo diz que não A tua voz me encoraja A prosseguir Quando tudo diz que não Aparece que o mar Não vai se abrir Sei que não Estou só O que dizem Sobre mim Não pode Se frustrar Venha Em meu Favor E cumpra em mim Teu querer O Deus Impossível Não desistiu De mim Sua testa Me sustenta E vai Levarecer O Deus Impossível Não desistiu De mim Sua testa Me sustenta E me faz Prevarecer Deus Impossível Glória a Deus Aleluia E nessa noite Nós temos Eu sou de mim Com a certeza Que Deus Impossível Pode todas as coisas Por mim E por ti Nessa noite Aleluia Glória a Deus Eu se agradeço A minha rica oportunidade As palmas Que louvam O Senhor Amém Amém Com os meus irmãos Com a paz Do Senhor Jesus Amém Amém Quem está feliz Nessa noite Amém Glória a Deus Exalta O nome Do Senhor Irmão Vamos continuar Dando a oportunidade Para os irmãos Poder adorar Poder exaltar Poder glorificar O nome Do Senhor Deus está presente Tá irmão Glória a Deus Então deixa Que o Espírito Santo De Deus Venha te envolver Nessa noite Amém Vamos convidar Nossa irmã Eliana Amém Amém A primeira oportunidade Da noite Receba irmão Com as palmas Para Jesus Glória a Deus Glória a Deus Santo e Santo É teu nome Glória a Deus Aleluia Jesus Glória a Deus Eu vou comer Amado a igreja Com a paz do Senhor Amém Amém Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Parqueira Não há barreira Parqueira Parqueira Não há barreira Não há barreira Parqueira Parqueira Um anjo Descansa A barreira E um beijo Parqueira 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 Vai chover, chuva de cor, mas somente a lugar que o fogo vai crescer. Eu vi, eu vi, eu vi o anjo na escada de fogo. Eu vi, eu vi, eu vi o anjo na escada de fogo. Eu vi, eu vi, eu vi o anjo na escada de fogo. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Deus lhe, eu vi o anjo na escada de fogo. Aleluia! Santo, Santo é o teu nome, Jesus. Toda honra, toda glória para ti. Glória a Deus! Glória a Deus! Meu pai, obrigada, Senhor, com mais de uma oportunidade. Deus lhe, eu vi o anjo na escada de fogo. Aleluia! Deus lhe, eu vi o anjo na escada de fogo. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia! 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 Obrigada, Espírito Santo! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, Espírito Santo! Nós melhor estados no país. Tudo isso é muito bom. Mas para Deus é nada. Mas para Deus é nada. É muito bom nós é gente ter. Abelor a Deus! Dinheiro, amor e glória. Nossa presença atrai as grandes multidões Você pode ser estrela E alcançar o topo da fama Tudo isso é muito bom Mas pra Deus é nada Mas pra Deus é nada Não use o dom que Deus te deu pra se promover Deus não precisa de artistas Ouça agora com o Espírito de Deus Que cedendo e chorando Ele grita Eu quero almas O Espírito Santo está dizendo Eu quero almas Não quero fama nem glória É a última hora Ouça logo o Espírito de Deus Dizendo assim Eu quero almas O Espírito Santo está dizendo Eu quero almas Não quero fama nem glória É a última hora Ouça logo o Espírito de Deus Eu quero almas Deus não precisa de artistas Aleluia Aleluia Deus não precisa de artistas Ouça agora com o Espírito de Deus Que cedendo e chorando Ele grita Eu quero almas O Espírito Santo está dizendo Eu quero almas Não quero fama nem glória É a última hora Ouça logo o Espírito de Deus Dizendo assim O Espírito Santo está dizendo